É que o governo do Piauí decretou a desapropriação de áreas no Parque Ideal e no Renascença, ambos na Zona Sudeste de Terezinha. Essa medida visa a requalificação e ampliação do metrô para outros pontos da nossa capital. Assunto para Bruna Leão, que está ao vivo e tem todos os detalhes. Oi Bruna, bom dia pra você, que tá mais tranquilo hoje, né? Trabalhar com essa temperatura amena, Terezinha tá uma delícia mais fria, né? É, quais os detalhes, minha linda, e como é que tá a movimentação aí no metrô? É com você. Bom dia, Tracy, bom dia a você que está em casa, com certeza, viu? Um climinha ameno aí, é um refresco pro Terezinense, que sofre com calor de todo dia. Ontem deu uma chuvinha, o que já aliviou muito. Será que a gente tá entrando já, Tracy, no período chuvoso? É bom a gente trazer essa informação depois pros nossos telespectadores. Sobre a ampliação do metrô. Serão cerca de 2 mil metros quadrados, serão mais de 2 mil metros quadrados, na verdade, e um perímetro de 518 metros entre as estações do Parque Ideal e do Renascença. Serão adotadas medidas, claro, compensatórias para essas pessoas que serão desapropriadas. A gente vai conversar agora com o diretor técnico da CETRANS, Gustavo Aquino, que vai nos dar mais informações. Bom dia, diretor. Eu queria que o senhor falasse pra gente, primeiramente, sobre essas desapropriações. Como é que vai funcionar? Qual será a compensação para essas pessoas que terão que sair? Bom dia. Na verdade, com a publicação desse decreto que ocorreu ontem, uma das principais obras que nós estamos fazendo nessa primeira etapa, que está sendo executada pela CETRANS, são as obras de revitalização e modernização do metrô de Teresina. Então, uma das principais intervenções é justamente a duplicação de toda a linha existente. Durante os 13,5 km de linha existente, nós vamos duplicar para aumentar justamente o atendimento maior à população. Então, com essa duplicação, nós esperamos passar do atendimento de 4 mil passageiros por dia para 12 mil passageiros por dia. Então, haverá impactos. Então, existem imóveis que estão dentro da faixa de domínio da ferrovia ou bem próximos, que esses imóveis precisarão ser desapropriados. Ao todo da obra serão 47 imóveis. Nesse primeiro trecho, que é objeto desse decreto, são 13 imóveis que serão desapropriados. Então, como é que acontece esse rito legal? Nós fizemos, tivemos o cuidado da equipe de assistente social, da secretaria, fazer a visita e o cadastro de toda essa população que mora dentro dessa faixa e que precisasse ser desapropriada. Previamente, todos eles fizemos um laudo de avaliação de cada imóvel. Esses processos geraram esse decreto de desapropriação. E o que acontece agora é que serão encaminhados para a Procuradoria do Estado ajuizar uma ação para que a gente possa fazer esses depósitos financeiros. Essa compensação será feita financeiramente, esse depósito será feito em juízo e a Justiça emitiu o termo de emissão de posse, que é onde a gente vai poder, que nos autoriza a realmente fazer essas intervenções nesses pontos. Com certeza. E essa é uma obra importante para a capital. Muita gente depende do metrô, é uma forma rápida de se locomover e vai ter um impacto muito bom para aquela região. Não, sem dúvida. A população, a tarifa do metrô já é uma tarifa bem atraente. Hoje o metrô, a população paga R$ 1,00 na tarifa do metrô. E o governador já fez esse anúncio que a partir de 2025 será gratuito, haverá essa tarifa zero. Então, o atendimento maior, com esse problema de mobilidade urbana que a gente vive em Teresina, um atendimento maior da população pelo metrô, ela é fundamental para a mobilidade urbana e para o trânsito teresina. Com certeza. E essas obras, vocês estão agora na primeira fase, né? Um investimento aí de quase R$ 200 milhões. O que vai ser feito durante essa primeira fase? Bom, na primeira etapa, nós vamos fazer essa duplicação de toda a linha existente, os 13,5 quilômetros. É importante também, nós vamos executar um centro de comando operacional, muito importante para a operacionalização do metrô. Vamos fazer a reforma de cinco estações, né? Já estamos com a previsão de concluir a primeira, que é o terminal Itararé, agora em fevereiro. Iniciamos a estação do Renascença. Vamos começar a estação Boa Esperança. Vamos reformar essa aqui da Freire Serafim e a estação Alberto Silva. Além disso, uma das principais intervenções será a execução da passagem de vinho inferior na Avenida de Gino Cunha. Logo após a ponte Alferraz, nós vamos fazer uma trincheira onde os veículos irão passar na parte inferior e o metrô passará na parte superior. A gente recebeu uma pergunta aqui do estúdio, perguntando sobre aplicativo para ver, para as pessoas saberem os horários que o metrô passa. A gente já tem? Já existe, já existe o aplicativo Metrô Piauí, né? Essa questão da operação do metrô, ela fica a cargo da Companhia Ferroviária e Logística do Piauí, que era a antiga Companhia Metropolitana. Então, eles estão atualizando esse aplicativo. Obviamente que a partir do momento que a ideia é que nós tenhamos aqui dois trens simultaneamente, esse aplicativo será cada vez mais importante para a população saber onde vai diminuir esse tempo no percurso do metrô. Muito obrigada, doutor, pelas informações. É isso, Tracy. E você perguntou mais cedo sobre a movimentação. Aqui agora está tranquilo, mas mais cedo, quando a gente chegou, por volta ali de umas sete horas da manhã, tinha muita gente passando por aqui. E com essas reformas, com essa ampliação, a gente espera que muito mais pessoas, muito mais terezinenses passem aqui pela estação de metrô. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Maravilha, Bruna Leão. O transporte público é um direito básico da população e é muito bom ver que o metrô, que é bem acessível, vai ter essa expansão aqui para todos os moradores da capital. Obrigada, minha linda. Curte esse tempinho daí que eu fico por aqui. Daqui a pouco eu vou acompanhar também essa mudança. Diz que tem chuva para hoje, viu, Bruna? Então, cuidado aí no carro de reportagem, minha linda. Obrigada pelas informações.